É uma história de amor É um fim, mas para mim não é assim, não Me diz o que é que mudou Me diz o que é que mudou Se eu for um fim ou dois Ou se depois não ficou tudo bem Mas eu vou insistir Não quer ficar quase assim É um pouco atrás, mas sempre não quis ser Vou tentar a cor até de si Eu vou te dar Vou acreditar até pedir Se não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer Eu vou te dar Vou acreditar até pedir É um fim, mas sempre não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Me diz o que é que mudou Me diz o que é que mudou Me diz o que é que mudou Se eu for um fim ou dois Ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir Não quer ficar quase assim E eu não vou acreditar Mas sempre não vou dizer Eu vou te dizer mais uma vez Eu vou acreditar até pedir E assim não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar Eu vou te dar Amor até dizer Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar E assim não vale a pena Eu vou te dizer mais uma vez Vai, 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 vai É uma história sem mim Mas o mundo mais ficou Lá de estados atrás 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 Lá de estados atrás